Muitas pessoas têm dificuldades em se cadastrar para receber o auxílio emergencial do governo federal. Ainda, né Joyce? Ainda essa situação persiste. Em particular, as pessoas em situação de rua que estão sendo auxiliadas por voluntários numa paróquia em São Paulo. A paróquia de São Miguel Arcanjo, aqui na MOC, em São Paulo, está ajudando as pessoas em situação de rua no cadastro para receber o auxílio emergencial de 600 reais oferecido pelo governo federal. Quem deveria estar junto do povo é a defensoria pública e a prefeitura fazendo o Cade Único e levantando os documentos que essas pessoas precisam, porque os mais pobres dos pobres não conseguem ter acesso. O padre Júlio Lancelotti explica que a burocracia é grande e que eles contam com o serviço de duas advogadas para atender a população. Tem que entrar no aplicativo, tem que buscar documento, ver quem perdeu o documento, tem que fazer BO. Alguns não lembram mais do CPF. Algumas instituições têm nos auxiliado a resgatar os números quando eles não se lembram. Está sendo mais ou menos eficiente o e-mail de consulta da Receita Federal. Temos que enviar uma foto de alta resolução da pessoa para pedir as informações. Ela não tem um comprovante de endereço, esse pré-requisito que é fundamental, a gente não consegue cumprir. A paróquia também ajuda com doações e com orientação sobre o coronavírus. Muitos deles, inclusive, dizem, ah não, isso daí é uma doença de rico, porque veio trazida por pessoas que viajam para a Europa. E que eles estariam, portanto, seguros disso tudo. Então a gente tem tido todo um trabalho permanente, muito constante, muito ostensivo, de conscientização. Olha, usa máscara, nós temos distribuído as máscaras. A gente orienta a lavar mãos, braços, lavar rosto. Nós já sugerimos que a Caixa Econômica tenha uma linha específica para a população de rua, que as entidades sociais, em convênio com a Prefeitura, que têm fé pública, possam atestar com a identificação do nome, da data de nascimento, da naturalidade e o nome da mãe, e que essas pessoas estão em estado de pauperismo e necessitam urgente dessa ajuda, que é emergencial, mas que para esse povo deveria ser permanente.